Música Oi galera, boa noite Eu agradeci bem a vez para o Paulinho aqui, para o Aposto, para o Jinguê Estou com mais de segunda cabeça no campeonato que não é agora Foi chancelado pela FJC, que é a federação da filial do CBJJ, o maior aluno do juiz brasileiro Que é o presidente do Ricardo Pinho Há muito tempo a AMG não participou no grupo do campeonato do Ricardo Pinho Tem que se falar isso, tem que estar com certeza de cabeça O Pinho ficou até admirado Eu falei, pô, pediu a turquinha de Paulinho, chegaram juntos E entraram com certeza de cabeça Como a ONU entrou com mais de 200 e a checkmate com 140 Ano passado a AMG, quando ele ficou com a gente, fizeram 4 campeões Esse ano ele ficou só em terceiro no Master 100 Puxado pelo nosso amigo aí, o Haroldo O Haroldo, que foi campeão peso absoluto Nossa Ele é... 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 Depois a gente bate a pauta geral aí E aqui ele é o campeão absoluto do Haroldo Nossa Olá O que é aí, Paulinho? Vamos lá e falar agora Valeu MGC Ouça Valeu, galera Vocês são também meados aqui Me ajudando nos tempos todos os dias Se não fosse vocês, não tinha meado não Vamos ganhar mais Obrigado Obrigado O campeonato foi muito massa Muito bem organizado, né Eu falei que Meu primeiro campeonato Foi aqui na Copa Meia Guarda no ano passado Então não poderia deixar de participar, né Além de também atender o chamamento dos líderes da equipe Que o Jugueto, o Paulinho Pra toda a AMG participar E em todo campeonato que tiver A gente vai cair pra dentro Agradecer algum apoio aí Que você te ajudou Agradecer ao Mestre Assis Feitosa Todo mundo que faz aqui a Copa Vip E toda a minha equipe MG Nossa Gostei 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 De lá, pessoal Vou pedir pra aula aqui na Copa Vip De segunda a sexta E essa fábrica de campeões aqui Na rua Alfredo Castro Número 457 Montese Na Copa Vip Então a gente tá aqui treinando Pra uma batalha que aparecer Beleza? Gostei Tá pensando aí Eu acho que o intuito Meu intuito no final do ano É eu estar no ranking meia guarda Eu já estar entre os 12 Já é uma vitória pra mim Mas pelo visto e pelo nível do treinamento Da aqui da AMG A suspeitosa É arriscado eu estar brigando lá pelas cabeças Cara, queria só dizer que a AMG Ela tá sempre disposta a ajudar quem ajuda o Jiu Jitsu Cearense No caso de um Samurai O cara sempre batalhou pelo crescimento do nosso esporte E na hora que ele pressionou da gente Quem podia faltar, né? Então, assim, a AMG tá de pontos abertos pra vocês Em qualquer evento que você for fazer E parabenizar os atletas, né? A galera voltou a competir O pessoal tá fazendo um trabalho bonito O pessoal tá competindo com lealdade Firme, representando a bandeira E é só o começo aí de uma história de sucesso O pessoal tá competindo com lealdade 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 O pessoal tá competindo com lealdade